Descopatia degenerativa é a consequência de alguns fatores, como velhice e má postura. Por se caracterizar como uma condição progressiva, seu diagnóstico e tratamento deve ser realizado com maior antecedência, pois a descopatia pode levar a condições ainda mais sérias, como a hérnia de disco. Descopatia degenerativa é o desgaste entre as vértebras da coluna, que ocorre com a velhice, principalmente, e mais uma série de outras causas. Com isso, essas vértebras acabam perdendo o formato comum, original, aumentando o risco e se intensificando a partir do aparecimento de outras doenças. Os discos são pequenas estruturas gelatinosas, que se encontram entre cada par de vértebras. Eles funcionam, basicamente, como amortecedores, assim, quando há maior desgaste, há, também, maior impacto direto nos nervos, gerando dor ao paciente. Ainda, a descopatia degenerativa é uma condição progressiva. Portanto, quanto antes identificar os sintomas, melhor e mais fácil de solucionar esse problema. A causa da descopatia degenerativa se resume em ações que causam a deterioração, desidratação, rachaduras ou quebra de um ou mais discos intervertebrais. Portanto, há diferentes possíveis causas de descopatia degenerativa, dentre elas, Degeneração natural dos ossos, velhice, Fissuras e rupturas do disco, Predisposição congênita, Desidratação do disco, Sedentarismo, Tabagismo, Má postura Traumas Há, ainda, uma predisposição em pessoas acima de 35 anos e em pessoas que, por sua profissão ou incapacitação por saúde, ficam muito tempo sentados e rouam inclinando o corpo para a frente, pois em ambos os casos há um desgaste maior dos discos, diminuindo o poder de absorção de impacto mais rapidamente. Por isso, a ergonomia no trabalho é tão importante para evitar a discopatia degenerativa e muitas outras doenças da região da coluna. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus! Um grande abraço e fiquem todos!